Mais uma vez eu vou tentar Eu quero nem pensar em desistir Às vezes fico aqui pensando Tentando entender o que tem como mudar E se dá pra recomeçar o mundo de novo Então eu fecho os olhos pra pensar Mais uma vez meus pensamentos vão te encontrar Em lugar qualquer onde eu não possa estar Então eu vou tentar Quem sabe um dia eu possa te encontrar Em algum lugar Quem sabe um dia eu possa te encontrar Em algum lugar Te olhar sem tocar Quem sabe sem dó de ti Te olhar sem tocar Quem sabe sem dó de ti Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Quem sabe um dia eu possa te encontrar Em algum lugar Quem sabe um dia eu possa te encontrar Em algum lugar Te olhar Sem tocar Quem sabe sem dó de ti Te olhar Sem tocar Quem sabe sem dó de ti Te olhar Te olhar Te olhar Te olhar Te olhar